Vamos pensar em três conselhos muito úteis como resultado da leitura de Provérbios 25. Conselho número 1, o uso correto das palavras, verso 11. Dizer boas palavras, dizê-las no momento oportuno, é algo realmente valioso, pois boas palavras demonstram a qualidade do caráter de quem fala e também demonstram respeito por aquele a quem as palavras são dirigidas. Conselho número 2, conflito conjugal, verso 24. É muito ruim quando no lar os cônjuges reclamam de tudo e de todos, quando a postura é sempre de briga e mal-estar. Uma vida assim traz infelicidade, desgosto e muita tristeza. O melhor a se fazer nestes casos é dialogar, pedir perdão e juntos buscar uma vida de melhor relacionamento. Conselho 3, domínio próprio, verso 28. A pessoa que não pratica autocontrole ou domínio próprio fica vulnerável a qualquer tentação e é presa fácil de decisões e caminhos errados. Mas a pessoa que exerce o domínio próprio supera desafios, supera tentações e se torna vitoriosa em tudo. O uso correto das palavras demonstra que somos equilibrados. O diálogo demonstra que somos civilizados. E o domínio próprio demonstra que somos capazes de ser senhores das circunstâncias. Desfrute da bênção e do abraço do Pai Celestial neste dia.